Agora está praticamente provado que o Biden não tem capacidade mental para continuar na corrida presidencial e isso abre uma grande vantagem para o Donald Trump. Vamos comentar sobre esse assunto, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo também, isso ajuda bastante. Então vamos lá, o Biden já tem mostrado vários sinais de debilidade intelectual. A gente já viu o vídeo do paraquedista caindo na frente dele, ele pega, olha para um outro lado, sai andando e estava lá o Macron, o primeiro-ministro do Japão e várias pessoas importantes e só ele aleatoriamente andando no jardim, até que uma mulher correu lá, só correu e trouxe ele de volta. Ele cumprimentando pessoas que não existem, muitas vezes você está fazendo um discurso, quem nunca esteve no palco não sabe, mas às vezes você está discursando, está falando alguma coisa e a pessoa que estava aqui do seu lado você vai olhar para cumprimentar, não está mais, ela foi fazer outra coisa. Acontece, só que com o Biden acontece muito, ele tropeça na escada, depois tenta levantar, tropeça de novo, tenta levantar, tropeça de novo. Então assim, ele está com uma debilidade muito grande, ele participou de um debate com o Trump, foi o primeiro debate de pré-candidatos que a gente teve, ele simplesmente foi mal para caramba. O Trump jogava as armadilhas intelectuais dele lá e o Biden se perdia, não conseguia conversar, não conseguia concluir as ideias. E com base nisso, todo mundo está vendo que ele realmente está muito mal. Depois de um tempo, ele até deu um discurso falando bem para caramba, mostrando até uma agilidade intelectual melhor. Só que agora vazaram cartões que mostram que o Biden está precisando de orientações bem específicas. Então assim, o pessoal tira uma foto, por exemplo, do palco e fala assim, passar por essa cortina, daí no outro papelzinho dele, andar até o palco, daí no outro papelzinho, acenar de tal forma, ou seja, orientações muito claras e específicas e até mesmo desnecessárias para uma pessoa que está bem. Então como assim você precisa dizer para o Biden que ele tem que atravessar a cortina e chegar até o palco? Com isso, você vê, poxa, tem coisa estranha aí, né? E agora os assessores dele foram convocados para depor sobre a saúde do Biden, porque eles encontraram inclusive indícios, provas, que mostram que o Biden, a Casa Branca, está recebendo periodicamente um médico especialista em Alzheimer. Então assim, aparentemente o Biden está com uma debilidade mental muito forte, né? E agora, para piorar toda a situação, um depoimento não oficial de um jornalista chamado George Stephan Polos aponta que realmente o Biden não tem a menor condição. Não acredito que o Biden seja capaz de um novo mandato, né? Porque ele entrevistou o Biden e viu que o cara não estava nem conseguindo conversar direito. Esse jornalista, inclusive, ele é muito famoso nos Estados Unidos, ele é o Âncora, né? O Âncora é o principal jornalista da emissora, como se fosse, por exemplo, o William Bonner da Globo. E, no caso, ele é da ABC News, né? Esse George Stephan Polos. E ele falou, cara, o Biden não tem a menor condição. Então assim, o pior de tudo dessa situação é que a única forma de tirar o Biden é se ele desistir. E, aparentemente, ele não quer desistir, ele está insistindo nisso. Então, a outra alternativa que resta é se alguém declará-lo, de alguma maneira, alguém que não tem mais a sanidade, né? Declarar que ele está louco, né? Para ser mais direto e menos sensível com as palavras. Dizer que realmente o Biden está louco, ele atingiu um quadro de debilidade, né? Ele virou um débil mental. E eu não estou falando isso no sentido de xingamento, é no sentido de condição psicológica mesmo. Então, se o pessoal declará-lo assim, ele não vai mais ter condições de concorrer à presidência. Então, assim, seria muito melhor se ele desistisse antes do pessoal correr atrás de lá ou do médico para provar que ele está com alguma doença ou algo muito sério, né? Seria muito mais digno da parte dele e da família que o apoia se tirassem ele da corrida presidencial para colocar uma outra pessoa. Claro que, ok, a gente apoia a direita, né? Pelo menos eu apoio. Quem me acompanha aqui, normalmente, ou é libertário ou é mais a direita. E, no fim das contas, são apoiadores do Trump. Então, é melhor, né, no contexto geral, para a direita e para o Trump, que o Biden continue na corrida eleitoral. Por quê? Quem odeia o Trump vai continuar odiando. Não vai votar dele no meu jeito. Mas quem está em cima do muro, cara, não vai votar no Biden de jeito nenhum. Então, a galera do meio do caminho vai todo mundo votar no Trump. É uma vitória garantida para o Trump se o Biden continuar. Agora, estrategicamente, da ótica do Partido Democratas, vale a pena tentar alguma forma para tirar o Biden para colocar um outro candidato. Pegaria a corrida no meio do caminho? Pegaria. Mas, ainda assim, seria melhor do que deixar uma pessoa que não tem capacidade intelectual nesse momento, não tem mais uma capacidade mental de lutar por um cargo na presidência e, pior ainda, se tornar presidente por mais quatro anos. Ele tem 80 anos, vai fazer 81. Então, ele ficaria na presidência até os 85 anos de idade. Se aos 80, agora, ele já está mostrando grande debilidade, imagina daqui, imagina quando ele tiver 85 anos, como que não seria isso? Então, é realmente uma situação bem crítica e uma vitória quase garantida aí, até o momento, para o Donald Trump. Obrigado. Obrigado.